E aí pessoal, eu sou o Helio Mourão, faixa preta da Gracibarra, estamos aqui prestigiando o último treino da Academia Mundo da Luta, um local aqui que a gente passou, eu pelo menos passei toda a minha trajetória dentro do Jiu-Jitsu, até chegar na faixa preta aqui dentro do tatame, então é um local sagrado aqui para muita gente que está hoje presente, e a gente veio prestigiar aí com esse treinão maravilhoso aí. Então aqui, como eu já falei aí, desde a faixa branca, minha trajetória toda foi treinando aqui dentro desse tatame, ralei pra caramba aqui com meus passeios de treino, foi aqui onde eu aprendi toda a minha base do meu Jiu-Jitsu, e é o que me mantém até hoje aí no nível alto aí nas competições. Então aqui, dentro de todas essas trajetórias, essas passagens que a gente teve aqui, e aconteceram algumas competições também aqui dentro desse tatame interno, e inclusive no dia que eu peguei a faixa preta aqui dentro desse tatame, foi um dia pra mim que ficou marcado até hoje, além de ser a entrega dessa faixa, foi um dia que teve uma competição, e eu lutei de faixa marrom, ainda na ocasião de faixa marrom, e consegui ser campeão, e fui condecorado aí a faixa preta, isso aí foi um dia que ficou marcado pra mim até hoje. Certo? Então aí, agradecer a todo mundo que tá presente hoje aí, o pessoal do Meia Guarda aí que tá prestigiando esse momento aí, um momento aí pra gente aí, como eu falei aí, pra pessoal da nossa equipe aí, é um dia aí que vai ficar marcado aí pra história, a gente tem muitas lembranças boas aqui nesse tatame, e tem muita história pra contar também, e agradecer o Perilo aí, que é responsável por puxar esse bonde inteiro aí, inspirar até hoje aí, a garotada nova, os mais antigos, a participar da competição e se manter sempre ativo, e o mestre Ricardo Pinho também sempre supervisionando toda a nossa equipe aqui dentro do estado, então tá todo mundo de parabéns, e agradecendo a todo mundo aí que tá presente hoje participando dessa festa. Oi galera, sou Jesse Barbosa, faixa preta da PRT, Cresce Barra, Pelírio Roriz, e estamos aqui na confraternização da academia, o último dia do treino aqui, e agradecer a presença de todos que vieram aí. As melhores lembranças que eu tenho aqui da academia, é quando eu cheguei, com faixa branca, já tinha treinado em outro lugar, mas não tinha sido muito bem recebido, vim pra cá, fui acolhido de braços abertos, não só pelo Perilo, mas pelos parceiros de treino, Nel Mourão, o Barão, o Wesley Souza, o Reis Catatau, essa galera que sempre me acompanhou desde o começo, apoiando todas nas lesões, contra os momentos difíceis, e o que me marcou foi isso, o companheirismo e a dedicação mesmo familiar da equipe, não só uma equipe, mas uma família. Gostaria de agradecer principalmente a Deus, primeiramente a Ele, porque sem Ele nada seria impossível, agradecer ao mestre Perilo Roriz, por estar com a gente nessa caminhada, tanto dentro como fora do tatame, e agradecer a cada um dos parceiros de treino, do faixa branca ao faixa preta, do iniciante ao profissional, do cara que treina pro hobby, pra desestressar, ao cara campeão mundial, que está aqui comentando todo dia, agradecer a cada um deles, porque sem Ele nada de 100% é possível. Aí, sou o Reis Catatau, sou faixa preta aqui da Gracie Barra, aluno do Perilo Roriz, aqui é a nossa sede, hoje é o despedido aqui da nossa sede, onde iniciou-se tudo, onde deu início aqui a gente, desde a faixa branca até a faixa preta, momento único aqui, de confraternização aqui dentro da turma, e é isso aí, tamo aí junto aí. Qual o quê? Lembrança. Lembrança? Cara, a amizade que a gente formou aqui, o lance da família, o lance da união, o lance de disciplina, fora o esporte em si, entendeu? O esporte em si que uniu demais a gente aqui, o Perilo chegou aqui na Barra do Ceará, e trouxe o Jiu Jitsu pra cá, e aos poucos foi trazendo os amigos pra academia, e aos poucos, hoje em dia, ele pode considerar que ele formou mais de 27 faixas pretas, e entre eles, quase todos, são todos amigos aqui do bairro, todo mundo aqui da Barra do Ceará, todo mundo aqui é unido aqui, amigo, desde antes do Jiu Jitsu. O que te marcou? Me marcou aqui na academia, tudo, tudo, muitas coisas me marcaram aqui na academia, o lance da união, o lance da convivência, da rotina, da rotina de treino, o lance dos campeonatos, competições, várias coisas me marcaram aqui na academia, principalmente nosso mestre, nosso mestre que trouxe o Jiu Jitsu pra gente, e formou a gente aqui, grandes atletas, grandes campeões, grandes professores, tamo aí. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, depois quero agradecer ao mestre Pirilo, por ter introduzido o Jiu Jitsu, ter me colocado no caminho do Jiu Jitsu, ter formado essa turma que ele formou, e é isso aí, tamo aí junto, Pirilo Roriz, Tim, Grace Barra, oço. E aí galera, meu nome é Welito Mandrake, falar um pouquinho aqui do mundo da luta, onde eu me tornei faixa preta aqui, é uma história muito linda essa academia, e dá um pouco de tristeza, saber que a academia vai acabar, mas a recompensação tem uma alegria boa, porque vai ser pela coisa melhor, pelo futuro bem próximo, a Black House tá vindo com força aí, e aqui eu tive o prazer de ver meus filhos começar a treinar aqui, eu e Pirilo são amigos de criança, de infância, Pirilo tornou, trouxe o Jiu Jitsu pra Barra do Ceará, Jiu Jitsu começou na Barra do Ceará através de Pirilo Roriz, e vários faixas pretas que se tornaram, a academia e a Barra do Ceará tá linda, a Barra do Ceará agradece, nós estamos inteiramente agradecidos pelo mundo da luta. Cara, o que marcou aqui foi somente a arte suave mesmo, o companheirismo, porque lá fora a gente tem vários problemas, quando chegar aqui o problema acaba, chega aqui, tudo some, aqui é só paraíso, é irmandade, aqui não tem negócio de creonte, aqui ninguém sai falando um do outro, aqui temos irmão, aqui a Grace Barra é família. Agradecimento final, se eu fosse contar nos dedos as pessoas que eu tenho que agradecer, eu tinha que ter dedo demais nas mãos, mas eu quero agradecer a toda a equipe, Thiago, Pirilo, Helio Mourão, uma galera, a todos, todos fiquem com Deus, vamos todo mundo agora caminhar para essa casa nova, e vamos fazer chover lá, meu irmão, chover e arte suave. Os! Boa noite galera, seu Thiago Pitbull, aluno do Pirilo Roriz, desde a minha faixa branca, hoje eu estou aqui para X de Ano, esse evento, e com certeza é um grande evento, a gente está comemorando essa nova casa Black House, e para mim hoje é um grande prazer, estar do lado dessa equipe, equipe não, é uma família, aqui é uma família, praticamente todo mundo aqui é filho do Pirilo, a Barra do Ceará praticamente é filho do Pirilo, todo mundo tem muito a agradecer a esse cara, o Elton, todo mundo, todo mundo de faixa preta, que foi formado aqui pela, que está aqui hoje, foi formado pelo Pirilo, e eu mesmo, assim, tudo que eu sei, eu tenho a agradecer a esse cara, e, o que é que eu posso dizer, eu, eu não podia faltar para esse dia tão especial, para esse cara, eu vi o quanto a equipe cresceu, quando a gente começou, era pouca gente, mas sempre foi todo mundo unido, hoje eu vejo tanta gente, tanta irmandade, tanta fidelidade, companheirismo, a galera que começou comigo, está todo mundo aqui hoje, tem o Frajola, Alencar, tem o Elton, tem, tem o, poxa, tem todo mundo aqui, a maioria da galera que começou comigo, está aqui comigo até hoje, e, a gente leva essa filosofia até fora do tatão, entendeu, a gente aprende a ser, aprende a ser homem, até fora do tatame, os que não prestam, saem da equipe e pronto, o mal por si mesmo se destrói, entendeu, e, quem está aqui até hoje, é porque realmente presta, qual é o seus agradecimentos? Oi? O seus agradecimentos? Ah, o que eu tenho a agradecer muito é o meu mestre, né, é um cara que, posso te dizer realmente que, é, hoje eu sou o homem que sou hoje, é, ele tem muito a ver com isso, a minha formação, ele é um cara muito importante na minha vida, ele realmente, ele é um cara que realmente me formou, formou campeões, obrigado. Boa noite, eu sou o professor Alencar Frajola, sou aluno do mestre Pirilho Roliz, aqui na Grace Barra, estou aqui desde o início, desse trabalho com o mundo da luta, em 2005, comecei a treinar jiu-jitsu com o Pirilho, em outra academia, meu mestre, um exemplo de cidadão, de professor, hoje sigo os mesmos ensinamentos, cheguei aqui nessa escola aqui, eu vim em faixa azul de outra escola com o Pirilho, sou aluno dele desde a Branca, e aprendi o intuito realmente da marcialidade, dentro dos princípios que ele me passou, esses princípios eu trouxe para a minha vida como um todo, e graças a Deus, consegui me desenvolver muito bem, através do que eu aprendi aqui dentro do jiu-jitsu, aqui na nossa escola, essa família que nós temos aqui, e temos muito respeito, nós trabalhamos muito a disciplina, a consciência física e emocional de ambos, e aqui dentro dessa escola se fecha esse ciclo dentro do mundo da luta, porque como tudo na vida, os ciclos passam, nós começamos aqui em 2005, eu estive aqui presente no primeiro treino, como faixa azul, hoje estou fechando aqui como faixa preta, primeiro grau do Pirilho, o Pirilho me ensinou muita coisa, eu tenho muito a agradecer, hoje eu sou um professor, graças ao Pirilho, tenho só a agradecer a ele, essa escola é fenomenal, nós temos aqui exemplos de grandes nomes que saíram daqui, como Ian Lucas Picapau, Wesley Souza, Hélio Mourão, e demais atletas que estão desmontando por aqui, venham treinar conosco, venham nos conhecer, agora é o novo endereço, Black House, na Avenida Jota número 500, nós estamos aqui aptos, e com vontade de ensinar, e passar nossos ensinamentos, quero agradecer aqui ao meu mestre Pirilho, por todo o ensinamento que ele me passou, por toda a história que eu tenho aqui no jiu-jitsu, e por tudo que eu tenho ganho, e que eu tenho me desenvolvido na minha vida, muito obrigado Pirilho, obrigado meus amigos, a Grace Barra, Thiago Pitbull, Wellington Mandrake, Wesley Souza, Catatá, o Ian Lucas, que agora está fora, mas ele sabe que ele é lembrado, toda a galera aqui, Jesse Barbosa, não quero citar mais nomes, porque eu tenho medo de esquecer, mas um abraço a todos, uma boa noite, e a Grace Barra, pessoal, ouça! E aí galera, boa noite, meu nome é Wesley Souza, sou faixa preta do mestre Pirilho, e hoje nós estamos aqui, encerrando o ciclo de mais de 10 anos, aqui na Academia Mundo da Luta, para que se Deus quiser, na próxima semana, está se iniciando aí, uma nova jornada na Academia Black House, então, é muito satisfatório, poder estar fazendo um treino, hoje com, a casa cheia, várias faixas pretas, várias faixas azul, branca, então, isso mostra o potencial, da nossa equipe, o valor que o nosso mestre tem, e o trabalho que foi bem feito, até hoje, beleza? Valeu! Aí, boa noite, meu nome é Ricardo Rocha, faixa preta, da Grace Barra, Perilo Roriz, então, vamos falar um pouco, aqui desse treino, de mudança, de academia, certo? Onde o mestre conseguiu, trazer todos os faixas pretas, quase todos, da equipe, onde está fortalecendo, cada vez mais, o nosso treino, a mudança, que vai ser só de espaço, mas sempre a gente vai ter o mesmo foco, o mesmo treino, então, há nove anos que eu estou treinando, virei faixa preta, no canto, onde várias vezes, foi a nossa segunda casa, a nossa segunda família, onde a gente derramou suor, e derramou sangue, então, a batalha vai continuar, a união vai continuar, para cada vez mais, a gente fortalecer, tanto o nosso próprio nome, como o nome, do mestre Perilo Roriz, hoje, vamos lá, nós vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, Obrigado.